Salve família, antes de começar esse vídeo eu queria conversar com você que só tá na procura de uma oportunidade de fazer uma renda extra sem você ter que sair da sua casa usando apenas um dispositivo celular ou um computador Ó, apenas um celular ou um computador ligado à internet A Binoma, um aplicativo fácil para negociar ações, nada mais é do que uma plataforma online de você negociar as suas ações E isso, mano, é muito simples de vocês entenderem Igual vocês tão vendo aí na tela, gente, a única coisa que vocês tem que decifrar é se o gráfico vai pra cima ou se o gráfico vai pra baixo Bom, galera, vocês tendem visto isso em mente, agora eu vou mostrar pra vocês, mano, um binomista de verdade um cara que já faz, assim, os trades na Binomo, executando as ações dele Ó lá, gente, ó, eu gosto sempre de mostrar bastante esse exemplo porque sempre quando vocês reparam, ó, a interface é muito simples Ó, cês tão vendo, ele inseriu 100 dólares Já mostra, mano, quase automaticamente quanto que vai ser o retorno dele Cês tão vendo que tá aparecendo 151 e ele entrou com 100? Resumindo, ele vai ganhar 51 dólares em menos de um minuto se ele acertar a transação Ele tá apostando na subida Olha lá em cima no valor Se o valor mudar de 787, é porque ele deu gain Ele ganhou Ó lá, galera, como foi simples Em menos de um minuto ele fez quase 250 reais Pô, família, agora vocês viram que é muito simples Eu tô fechado com a Binomo, eu sou um binomista agora Então eu consegui esse código de cupom que vocês tão vendo aí na tela agora, nesse exato momento Com esse cupom, não fica mais simples que isso Você ganha mil reais na sua conta demonstrativa Ou seja, você não precisa aplicar o seu dinheiro de verdade pra treinar e entender a plataforma Usa esses mil reais pra você ficar craque na plataforma Porque igual a gente sempre fala, investimento sempre é um risco Então com a conta demonstrativa, você vai realmente poder treinar antes de você aplicar o seu dinheiro de verdade Com esse cupom também, obviamente, gente, a gente quer que vocês comecem com a melhor maneira possível Então com esse cupom de desconto, até 100 reais que vocês colocarem lá A Binomo vai dobrar pra vocês Se você colocar 10 reais, você vai ganhar 20 de aporte inicial Se você colocar 20, 40 e assim por diante, até 100 reais Então usa a sua conta demonstrativa, fica craque no negócio Quando você inserir o cupom, você ainda começa com o dobro do valor De valor real pra vocês começarem essa renda essa de vocês Valeu? Fui! Salve, família, mano! Agora no vídeo de hoje o negócio é o seguinte Galera, já faz um bom tempo que eu tô querendo testar A técnica que vocês devem conhecer por nomes como Bola de fogo asiática, bola de fogo chinesa, copo de fogo chinês E hoje eu quero testar a técnica de copo de fogo chinês Apesar de vocês falarem, ah, mas você já é chinês Você já deve ter feito isso antes Gente, eu fui criado no Brasil, então a minha cultura é igual a de vocês Quando você se machuca ou procura alguma medicina Você vai no médico normal, você nunca vai estar pensando Meu, não, medicina asiática é mais certo pra isso Eu também tenho esse tipo de pensamento Então eu nunca testei, nunca fiz na minha vida E nunca nem procurei saber a finalidade Então na verdade, o vídeo já aconteceu Então olha aí, ó, podem ver o procedimento das minhas costas aqui E eu queria falar pra vocês que independente de eu ter ido lá Só pra experimentar, trazer um conteúdo da hora Que eu achava que vocês iam se interessar Eu acabei me surpreendendo muito com esse vídeo E eu queria agradecer a doutora por ter salvado a minha vida E vocês vão entender o porquê Assiste esse vídeo do começo até o final Vocês vão entender tudo que eu acabei descobrindo Fechou? Valeu? Fui! Bom família, o maior empecilho agora pra mim É porque a gente tá em fase roxa E eu sei que o que tá aberto aí São, né, coisas essenciais Então eu não sei se vai entrar Mas eu vou tentar ligar aqui Já peguei o contato da clínica Eu vou ligar agora pra eles E vamos ver se eles estão atendendo E se estão abertos Senão não vai ser viável gravar esse vídeo Por conta da pandemia como um todo, né? Alô, alô É da clínica de acupuntura? Isso, meu nome é Gien Eu queria saber se vocês estão funcionando agora por esses dias Eu queria, na verdade, fazer o tratamento do... Eu não sei o nome apropriado Sabe aquele tratamento das costas? Sim Isso, isso É nervo ciático Eu tô com um problema Muita dor, muita dor mesmo Muita dor Você tem horário pra agora? Uhul! 40 minutos? Tá, não, perfeito, perfeito Tá bom, eu posso entrar em contato via WhatsApp Pra você me passar o endereço? Tá bom Então eu tô indo pra aí agora Tchau, tchau Nossa, mano Ô, tem coisa que é pra ser É pra ser e não tem ideia Que eles estão tendendo só pra casos emergenciais, né? Pra alívio de dor realmente emergencial Aí eu falei que era E provavelmente eu tenho os costas dos fodidos Vocês sabem que eu treino e tal Tem muito desgaste muscular Então não deixa de ser uma verdade É isso Bom, gente Eu acabei de chegar aqui Eu não sei como vai ser pra poder gravar Vocês sabem que é muito complicado E eu até entendo, né? Porque tem muito youtuber Que é meio assim Pra gravar o conteúdo Prejudica o trabalho dos outros Chega, grava, não Informa qual que é o tipo de vídeo Eu sempre gosto de deixar bem claro As coisas, né? Com a pessoa O que que eu vou gravar Pra não ter erro Espero que dê certo Moça, a clínica de acupuntura Não é aqui do lado, né? É, é É aqui mesmo? Tá Dá uma ali, ó Ali perto do elevador Tem um telefone Uma pergunta Perguntada pros meninos Se o celular já chegou Tá Gente, resumiu o que deu Que eu tive que subir Descer E parece que eu me desencontrei Com a pessoa aqui no elevador Aqui, ó A porta tá aberta Agora Censão? Oi? Eu sou Jean Eu liguei antes Isso Doutora, eu só queria falar Uma coisa Antes Eu tô com essa câmera Eu tenho um canal no YouTube Se você não quiser aparecer Tudo bem É porque eu gravo a minha vida, né? Eu queria só mostrar O tratamento mesmo Eu acho Só parte do tratamento Porque É coisa pra saúde Minha série, né? Tá Eu não vou mostrar Mas eu posso filmar Eu? Sim Ai, obrigado Eu vou deixar aqui Tenho dor aqui, ó Nas costas Tá vendo? Aqui tudo atrás Eu faço bastante academia Ai dói bastante Tipo As minhas costas Do lado direito Esquerdo Aqui embaixo Eu sinto muita dor Assim Você fazer musculação Pegou peso Machucou? É Eu pego bastante peso E toda hora Eu sinto minhas costas Um pouco sobrecarregado Você acha que O tratamento entra? Eu queria fazer Aquele tratamento Aquele copo de vidro Você acabou de falar Copo de vidro? Sim Adicional Mesmo agora A China Essa parte de vidro Não tava mais Quase usando Porque É resultado Muito mais frágil Pra usar com Álcool em fogo, né? Você tem muito cuidado Mas não tem mais Nenhum tratamento Não, não A gente Agora É tudo Tem toda Aquele de Puxado Ó Gente É esse aqui É o novo Copo Tratamento Copo de vidro Pronto Doutor Acho que eu consegui Arrumar aqui Não vai Não vai aparecer A senhora Pode Pode ser Tá É de bruxo E tirar a bruxa E tá relaxando Força, tá? Dói tudo, doutora Doutor De verdade, doutora Ai, ai, ai Mas a esquerda Tá parecendo Que tá maior, né? Então você Só tem que ter cuidado, né? Ah Nossa, doeu muito Doeu muito, doutora E aqui? Ah Aí muito, 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 muito Então Tá dizendo Se eu esquerda Muito mais do que direita Sim Aí assim Dói Mas quando faz Na esquerda Dói muito mais Com a mesma força Ai Nossa, doutora Agora não Não pode falar Tenta relaxar Nossa, doutora Melhor é Nossa, nossa É a sua opinião Colocar só duas Tira Colocar outro Não é legal Colocar tudo De uma vez Dói Dói em lugares Que eu nem sabia Que doía, doutora Então você pode perceber Ventosa Do vidro Nunca consegui chegar Essa operação De Tratamento Chegar nesse ponto Mas por que? Esse vidro é muito mais fraco Tenta relaxar Ai dói Ai dói Ai Nossa Ai Nossa Falando muito real Pra vocês O negócio dói Só que você sente Que é tipo Numos pontos Que tá muito inflamado Nossa Tem gente Que não fica vermelho Que não fica É muito mais curado Ela não segura Até fazer ventosa Fica branca Então é bom É Quando ela ainda Aparece vermelho É até média boa Nossa Nossa Eu posso mexer, doutora? Sim Nossa Nossa, doutora Nossa, aliviou muito Mano Nossa, doutora Vai demorar Mais ou menos Uma semana Nossa, doutora Gente Vai se aliviar? Nossa Isso são pontos De acupuntura Aqueles As agulhinhas Nossa Falando bem a real Assim pra você Eu vim aqui hoje Porque Eu sou Asiático E eu sempre vi Isso na cultura A minha mãe mesmo Em casa Ela é asiática Ela as vezes Faz esse tratamento Também Eu sempre vejo ela Com isso E eu nunca procurei saber Hoje eu vim Falando bem sincero Com você Mas testar Eu nem sabia Que ia funcionar Logo depois Que você tirou Eu nem sabia Que minhas costas Estavam tão ruins Até eu sentir Esse alívio Que eu tô sentindo agora Mano É um absurdo Gente O quanto O quanto que você sente Que solto Não sei explicar Não sei explicar Vamos Tem que acertar Peraí gente Vou acertar Cheguei em casa Primeira coisa Que eu entrei aqui Eu falei pra eles dois O negócio Dói muito Dói muito O negócio Dói muito Meu Deus Estão passando na atuagem Mano Nossa Esse aqui tá mais Esse aqui tá mais Mas dói quando pega Mano Esse aqui eu tô sentindo Tipo Meu Deus Tá Na hora que ela começou A fazer o teste Pra ver onde tava doendo Eu tava sentindo Uma dor absurda Mesmo Nos pontos Onde ela tava tocando Meu Deus do céu Bom família Esse foi o vídeo de hoje Eu só queria fazer uma ressalva Que a doutora pediu Pra eu desligar a câmera No final do vídeo Vocês tão vendo aqui O processo que eu fiz aqui Nas costas E ela pediu pra eu desligar A câmera Porque ela me contou Uma coisa que Realmente me chocou E eu até procurei Fazer um exame Depois disso Ela falou pra mim Que todas as minhas Inflamações Através dessa medicina Ela viu que era tudo Do lado esquerdo E todos os pontos Esquerdos do seu corpo Tá ligado diretamente Com o coração Ela falou Procura um médico Faz os exames Você vai ver o que eu tô falando E eu fiz isso O médico consultou pra mim Que eu tô com o colesterol Explodindo Que eu sou aquelas pessoas Que tem genética Esteticamente Não parece que eu Tô com colesterol alto E ele falou Que eu sou o tipo de pessoa Que dá 35 anos de idade E tem um ataque cardíaco Fulminante Então eu queria agradecer Você doutora Não sei se você vai estar Vendo esse vídeo Sem você eu não teria Procurado essa ajuda E hoje eu tenho Um respeito maior Pela medicina chinesa Que eu sei que ainda Não é bem vista Aqui no Brasil Como uma real medicina Entendeu Muitas pessoas são céticas Ou acham que É um tratamento alternativo Mas não é eficaz É eficaz sim Mano Eu queria agradecer Doutora Por você já ter Feito isso Pra eu prevenir Um futuro acontecimento Que já tava acontecendo E agora eu vou poder Começar a cuidar Muito obrigado Doutora Espero que vocês tenham Curtido o vídeo Gente experimenta Eu tenho certeza Que vocês não vão se arrepender Fechou? Tamo junto E ó Não esqueçam sempre De correr atrás Dos sonhos de vocês E saber que mano A opinião dos outros Não deve ser um fator Que conta Pra você correr atrás disso Fechou? Tamo junto Amo vocês todos Família Beijos Tchau 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 Tchau